A mesma cara, mesmas desculpas Eu te conheço, você não muda Diz que eu sempre fui o seu amor Mas só me deixa na saudade Pra viver suas fases Agora quer voltar achando que eu sou sua propriedade Só que eu virei a chave Quem é você na fila do pão Achando o que manda no meu coração Já mandou hoje, não manda mais Tá chorando, chora mais Quem é você na fila do pão Achando o que manda no meu coração Já mandou hoje, não manda mais Tá chorando, chora, chora mais Diz que eu sempre fui o seu amor Mas só me deixa na saudade Pra viver suas fases Agora quer voltar achando que eu sou sua propriedade Só que eu virei a chave Quem é você na fila do pão Achando o que manda no meu coração Já mandou hoje, não manda mais Tá chorando, chora mais Quem é você na fila do pão Achando o que manda no meu coração Já mandou hoje, não manda mais Tá chorando, chora mais Quem é você na fila do pão Achando o que manda no meu coração Já mandou hoje, não manda mais Tá chorando, chora, chora mais Já mandou hoje, não manda mais Tá chorando, chora, chora mais Não manda mais Já mandou hoje, não manda mais Nós, 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 a fila do pão Achando o que manda mais Minha fila do pão Achando o que manda mais O que é isso?